Hey, galerinha, se eu amar, aqui é a Mistura do B-Sins, estamos de volta com o T-Sins 4 com o Desafio dos 100 Bebês e no episódio anterior nós saímos com a Kate, levamos ela pra se distrair um pouco, então ela foi pra piscina e lá a gente conseguiu ter um romance com o Fang, finalmente, é bem provável que o bebê nasça nesse episódio então eu já separei os nominhos, um de menino e outro de menina, né, então deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se ela já está no terceiro trimestre não... ela tá no segundo trimestre ainda, gente, não... é, gente, não sei, eu acho que não vai nascer nesse episódio, não vou dar um play aqui pra ela comer, mas mesmo assim, os nomes já estão anotados e eu coloquei aqui o lote do boliche, né, porque eu quero que ela saia pra se distrair, vocês sabem que ultimamente eu tô levando a Kate pra arejar a cabeça ela ficou muito tempo cuidando só dos filhos, vocês sabem, então dessa vez eu quero que a Kate se distraia bastante então hoje, nesse episódio, nós vamos levar ela pra fazer alguma coisa, nós vamos levar ela no lote do boliche pra ser bem clara, e lá pretendo fazer amizades, daí a gente pode ir direto jogar com o pessoal lá, então vai ser bem legal e deixa eu jogar esse prato também, que tá comido pela metade, então é melhor jogar Kate, depois disso nós vamos cuidar dos pequenos, viu? Deixa eu ver aqui as habilidades... habilidades, ó deixa eu ver aqui... é, habilidades, tá certo, eu tô ficando maluca é... o meu pequeno tá com 4 de comunicação, vamos melhorar, meu amor? Vem aqui, vamos ficar conversando sua irmãzinha tá chorando, então não vamos... opa, bater não? então não vamos falar com ela agora, deixa eu colocar aqui pra ele ficar conversando com o coelhudo e você, meu amor? Falta aprender troninho não... para de fazer xixi, a mamãe vai te ensinar e você, pequena, falta movimento então, por enquanto, eu não vou ensinar troninho o que você quer? Ela tá com fome tem que ver também a necessidade dos meus pequenos vou pegar esse bolo... nossa, vão comer bolo hoje vem aqui, filha não precisa chamar a mamãe, é só você pegar um pedaço deixa eu ver se você tá bem ele tá precisando de atenção tá com um pouco de fome então vamos brincar, cadê você, meu amor? tá aqui então, a Kate não consegue brincar com ele, né? porque ela está grave, né? então, deixa eu ver vamos fazer uma coisa bem bonitinha aninhar o que mais? acalmar abraçar eu vou trocar a fralda e alegrar o dia pronto, você vai ficar bem vai ter toda a atenção do mundo a recém-nascida tá chorando não, Kate, não, 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 não deixa aí, deixa aí nós vamos ganhar mais dinheiro que vai ser bom pra futura casa deixa aí gente, eu estou pensando seriamente em morar em San Michuno porque é totalmente diferente, né? do que a gente tá acostumado aqui nessa cidade então, quero levar ela pra San Michuno vai ser muito legal a gente morar lá é diferente tem mais coisas pra fazer que fica mais perto da casa apesar que isso não influencia em nada, né? o load vai ser o mesmo porém, vai ser uma cidade diferente um lote diferente uma casa diferente então, vai ser bem legal e eu já tinha falado pra vocês que eu ia fazer um quarto separado pra cada então, vai ser assim vai ter quarto de bebês menino e menina vai ter quarto de criança e adolescente que vai ser o mesmo quarto, tá? de menino e menina e de recém-nascido eu também tô pensando não sei se eu coloco o recém-nascido junto com os bebês ou se eu coloco no quarto da mãe mesmo que no caso é a Kate então, eu estou pensando meu amor, vamos ficar andando por enquanto ó, corre, peraí ah não, vou ter que esperar ela terminar de correr pra colocar mais vezes vamos continuar falando com ele abraçando tadinho, ele tá precisando muito de atenção, olha ô meu Deus deixa eu ver seu irmão tá aqui falando com o coelhudo continua, meu amor deixa eu dar uma olhada a nenê tá chorando eu tenho que subir tá aumentando aqui a comunicação continua daí quando eles tiverem três em Troninho, Fala Troninho, Fala e Movimento aí a gente já cresce vão virar criança ah, e vocês me falaram eu falei que o Fernando está bugado vocês viram, né? isso, Kate vamos lá cuidar da nenê que ela tá chorando deixa eu trazer aqui então eu falei pra vocês que o Fernando está bugado e vocês viram ele realmente está mesmo reiniciando o jogo continuando esse jeito e vocês falaram Isa, então tenta colocar pra ele sair mais cedo da escola então eu vou fazer isso aqui com vocês ó, nem isso eu consigo fazer tá vendo? nem isso por que que ele tá assim, gente? eu não tô entendendo nossa, nem isso eu consigo fazer filho, reiniciei ele no episódio passado não deu certo e agora? testing sheets enabland enabland não testing sheets true poxa vida ele tá bugado não tem o que ai, eu tinha aparecido aqui isso é o mais cedo da escola ae é porque ele tava dormindo nossa graças a Deus e só agora que apareceu que ele subiu de nota né caramba que loucura Fernando andou se esforçando agora é um aluno nota 8 meu amor vamos usar aqui o banheiro comer alguma coisa fazer a lição nossa sempre quando bugar assim então eu vou colocar pra sair mais cedo da escola muito obrigada a todos vocês meus amores que me deram essa dica ó aprovado deu certo e eu não sei quando que a Jasmine vai crescer gente nossa que chique você tá soltando pum bebê ele soltou pum na perna da Kate credo filho ele tá fazendo caquinha na fralda deixa eu ver já atingiu 5 e comunicação então agora nós vamos ensinar a usar o troninho deixa eu ver primeiro o Guido que tá aqui em cima vou colocar mais um troninho eu acho na casa na casa nova eu vou colocar 3 troninhos vou fazer uma sala de brincar e na sala de brincar quer abrir pra sair não você não vai vir perto dos meus filhos entenda o que você tá fazendo tá destruindo o controle gente do céu que bagunça vamos lá fazer cocôzinho vem vamos usar o troninho comemora comemora o aniversário de Guido com a festa de azar gente então nem vou precisar ensinar ele usar o troninho porque já é o aniversário dele e esse aniversário dele creio que é o aniversário do do Heitor também deixa eu dar uma olhada aqui eu vou descer tudo meu Deus quantas fotos voltaram na creche foram pra creche é o aniversário de Jasmine então nós vamos crescer ela agora tá vendo no episódio passado é o aniversário de Jasmine o tempo voa não então vamos crescer meu amor antes que apareça que é o aniversário dela sozinho né deixa ele aí usando o troninho comemora o aniversário de Heitor dando uma festa de azar então eles vão crescer nesse episódio né meus amores eu vou pegar aqui o traço da Jasmine do Heitor e do Guido daí a gente cresce os dois também vão virar crianças finalmente né e aí eu já volto com vocês tá é rapidinho já voltamos meus amores e aqui pra Jasmine deu boba pronto gente ela é muito ah ela é vampirinha né por isso que ela é tão branca assim que linda é da mamãe ela ficou muito parecida com a Isabel né quando a Isabel cresceu gente olha ele é até cinza essa daqui é a nossa bebê vampirinha e agora vamos comemorar o aniversário dos gêmeos né vem aqui Kate deixa eu pegar o bolo vamos cantar parabéns pros dois só deixa eu dar uma olhadinha aqui é isso mesmo é hoje hoje é o aniversário dos gêmeos então vamos celebrar não remover velas ajuda ajuda para cantar parabéns primeiro Guido vamos Kate mais bebês vão crescer vão virar crianças isso é muito bom menos trabalho né filho você já fez a lição de casa então vamos fazer por favor tá deixa eu ver você meu amor você tá tão bem vamos ficar aqui tagarelando um pouquinho um pouquinho com o coelhudo para ela ganhar pontos na habilidade de comunicação parabéns parabéns meu amor ah meu Deus eles vão ficar lindos eu tenho certeza gente tenho certeza eu peguei também o o traço os traços deles então o Guido já cresceu ele vai ser borboletinha social aqui e pateta é pateta ai eu esqueci de ver o que que ele era aqui a infância e criatividade sem limites tananã motora nível 2 mental 1 criatividade 1 e social 2 pronto agora o Guido já cresceu deixa eu acrescentar mais velas deixa eu te ver meu amor gente ele ficou lindo como eu imaginava ficou lindo depois eu tenho que mudar a roupa dele do Heitor e da Jasmine agora vamos ajuda para soprar velas o Heitor meu amor agora é a sua vez e você pequena que você está fazendo ela está sujinha e precisa de atenção mamãe já vai te dar um banho depois que o seu irmão crescer tá bom você já está fazendo a missão meu amor tá depois você tem o trabalho extra ainda ele quer ver um mural clique em mural concluído e escolha ver será que dá certo aqui admirar acho que dá certo colocar em admirar agora é a vez do Heitor parabéns pequeno da mamãe vai ficar igualzinho Guido só que moreno na versão morena vai cresce ele deu prodígio artístico é e máquina da dança nada a ver um com o outro né não tem tudo a ver sim prodígio artístico dançar é uma arte então tem tudo a ver cadê máquina da dança não tem pra criança então tá errado o negócio lá peraí tá errado hein lá deu como máquina da dança gente então eu vou escolher um só pra não precisa sair tá lá deu errado então eu vou colocar aqui um bem discreto que eu adoro o ar livre só porque colocou máquina da dança lá nada a ver sendo que não tem esse traço pra criança tá errado super errado então tá vou aceitar nossa ele tá com o mesmo cabelo que o Fernando ele ficou a cara do Fernando não ele tá com a cara do Guido com o cabelo do Fernando o cabelo dele eu vou mudar tá pra gente não confundir os filhos vamos acrescentar velas Kate pra guardar o bolo e aqui eu vou enviar um SMS feliz só pra ela realizar esse desejo e você quer o que? contar a história pra Isabel eu vou fixar aqui também e vamos dar um banhinho nela que ela tá triste precisa de atenção dar banho é muito bom que a criança fica bem vamos lá Kate precisamos limpar a casa também que tá uma bagunça vou aproveitar que ela tá bem ela tá com traço de incansável então eu vi bastante como que fala? progresso aqui porque a gente pode ficar acordado por muito mais tempo cuidar das crianças e tudo mais né então isso é muito bom você não terminou ainda filho você tá todo bugado ah não tô confundindo os dois vocês já viram né meu Deus esse aqui é o Heitor filho vamos fazer aqui a lição de casa o Guido tá com muito sono filho acorda deixa eu ver é uma e quarenta da manhã vem aqui ele deve ter tido um pesadelo vamos pegar uma porção deixa eu ver teve um pesadelo e vamos fazer a lição de casa preciso melhorar a habilidade de cada um creio que o Kaleb 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 não Isabelle é o Fernando meu Deus precisa atingir o nível 4 agora em alguma habilidade é motora né então deixa eu ver se ele tá bem é ele tá bem então vamos ficar nadando voltas aqui na piscina até ele atingir o nível 4 pra crescer e virar adolescente né e a Kate tá aqui dando banho na pequena já tomou banho né meu amor deixa eu te dar um abraço deixa eu ver se ela tá bem tá tomou banho completo que linda da mamãe deixa eu abraçar ela gente aninhar e abraçar depois eu coloco a comidinha no chão pra ela comer e você? ô meu Deus você tá triste por quê? cansada de blocos eles choram até por isso gente deixa eu colocar ela pra perambular por aí até o sono ficar laranjinha né eu vou ficar andando meu amor pra ganhar ponto na habilidade pronto Kate já abraçou ela tá com fome não nem vou colocar no cadeirão eu coloco a comida no chão ela pega a Kate vai tomar uma ducha já deixa eu abrir aqui abrir eu acho que eu vou acabar com o bolo primeiro deixa eu colocar aqui vem pegar um pedaço meu amor e é assim que ganhamos dinheiro meus amores usando as crianças os bebês na verdade ficam com fome muito mais rápido do que crianças e adultos então eles comem bastante você joga tudo pratinho no lixo se você tiver bastante gente na sua casa dá muitos simoleons o máximo é 80 simoleons né então é muito bom por isso que eu sempre uso ela pegou um pratinho esse aqui acabou pronto 60 mais 60 do que ela vai comer 120 então meus amores uma coisa que eu quero falar pra vocês é sobre vocês tem muitas dúvidas ainda onde eu comprei o meu T-Sins 4 eu comprei na Origin tá sim é um site super seguro ele é próprio da EA então você pode entrar lá na Origin pode comprar lá tem todos os jogos da EA tirando o T-Sins tá tem todos e tem o 3 também se vocês não quiserem comprar o 4 quer comprar o 3 tem lá na Origin também tem as suas expansões coleções de objetos é só você ir no site vai lá no site pesquisa aí no Google Origin aí você entra no site procura o jogo que você quer compra depois você faz o download do aplicativo dele e instala no seu computador porque é por ali que você vai entrar no jogo vai mexer nas coisas e tals então é muito bom você pode comprar até pelo aplicativo mesmo mas quem tá começando agora vai no site compra por lá depois você baixa o aplicativo ok é muito é é super seguro tá fiquem tranquilos vocês vão vocês compraram vão receber o jogo ok tem suporte tem tudo então é recomendado por mim porque eu compro por lá então é muito bom pode comprar fiquem tranquilos e vem dormir aqui bebê você tá com sono não tá legal deixa eu colocar você também pra dormir você tá agitadíssima você comeu doce? é ela comeu doce açúcar 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 então vamos ficar perambulando ela já consegue correr? já tô com 5 de movimento então até ela dar uma cansadinha vamos ficar tagarelando aqui falar vamos ficar falando com o coelhudo enquanto isso a pequena foi dormir gente a sobrancelha dela é pra baixo tipo nervosa olha o olho dela é totalmente azul quando a gente for trocar a roupa delas nós vamos ver certinho né vem aqui filho não dorme aí vem vamos selecionar uma cama pra você essa aqui vai ser sua tá então vem dormir e essa aqui vai ser do Guido você fez toda a lição de casa? fez então você pode dormir é o seu irmão tá fazendo a lição então depois você dorme enquanto o Fernando está aqui ele tá perto de atingir o nível 4 que eu preciso pra ele tirar a nota 10 na escola e a Kate já tomou banho ela precisa de diversão então vamos assistir um pouco de TV até amanhecer pra gente sair um pouquinho com ela enquanto as crianças estão na escola eu vou assistir um pouco de TV só pra ela melhorar a diversão depois ela vai descansar vou deixar ela dormir pra gente curtir bastante o dia no boliche não filho nada mais um pouco nada mais um pouco nada voltas só não sei se ele vai conseguir atingir nesse episódio o nível 4 mas é bom a gente ir tentando e você tem que terminar logo o seu irmão tá morrendo de sono ele tá tirando uns cochilos ai que coisa linda já não tá animada mais ela já tá com sono vou deixar ela conversando depois que ela terminar ela vai vir dormir a missão de casa terminada isso mesmo então vem aqui tomar um banho e você vai dormir só pra ir com as energias carregadas pra escola mas eu acho que hoje eles não vão ter aula porque eles cresceram recentemente aula em 4 dias então hoje eles não vão pra escola gente hoje é sexta então eles vão ficar sexta, sábado e domingo em casa olha que maravilha né qualquer criança ia gostar disso gente eu ia lá com toda certeza pronto Kate tá tudo certinho aqui vamos comer alguma coisa preciso fazer mais comida porque daqui a pouco acaba vocês sabem os bebês comem demais preciso cuidar também aqui do jardim deixa eu ver vamos regar você vai conversar com a plantinha assim que elas desenvolvem né você conversa elas gostam e ela tá muito brincalhona acho que ela tava assistindo algum programa de comédia olha como tá grande a nossa macieira gente ela está normal que bom geralmente a plantinha ali fica vermelha né quando a planta é nova a Kate tá cuidando super bem ó o moranheiro tá normal só que a plantinha ali não está muito feliz aqui também vamos cuidar pra tudo ficar muito bom pras plantinhas evoluírem vai logo Kate e você Fernando tem aula hoje né já fez já fez tudo então vou deixar ele concentrado pra ir pra escola ele precisa de social conversa ah sua mamãe já levantou não 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 Kate daí 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 eu jogo eu jogo no lixo dinheiro dinheiro gente dinheiro não é brincadeira entendeu é muito bom a gente ter principalmente que eu vou construir uma casa nova como vão ter muitos quartos a casa vai ter que ter bastante espaço bastante espaço significa gastar muito simônios com paredes então preciso juntar dinheiro aqui um tempão e eu não consegui juntar muito né mas é assim mesmo deixa aí filho deixa aí vem aqui tira um cochilo são 6 horas da manhã ainda dá tempo dele ficar concentrado e você não tem aula hoje olha que delícia já acabou a comida a geladeira estragou já vou substituir substituindo as coisas você acaba com o seu dinheiro gente preciso fazer mais comida será que eu vou conseguir levar a Kate pra sair? deixa eu trazer não mais escolhas cozinhar vou cozinhar coisas práticas salada de fruta e a lista dela tá muito cheia e você bebê? teve um pesadelo né? o que você vai fazer? vai tagarelar isso mesmo vem aqui conversar com o coelhudo pra você subir de nível ela tá no nível 1 de movimento 2 de comunicação como ela tá tristinha então eu vou deixar ela conversar Heitor você precisa muito de diversão deixa eu ver o que ele de habilidade aqui motora vamos desenvolver a habilidade motora daí ele fica com a diversão cheia também vai lá filho vamos nadar bastante e o Heitor a mesma e o Guido quer dizer a mesma coisa Guido vamos nadar nadar por aí ludicamente ele tá bem vamos lá melhorar as habilidades a Kate tá conversando com as plantas por favor Kate vamos conversar rapidinho pra gente sair né eu tenho que sair ainda hoje nesse episódio já estamos com 24 minutos quero sair por isso que eu tô apressando ela moça filho já acorda você tem que ficar concentrado antes de ir pra escola deixa eu abrir aqui estuda por favor agora antes de ir pra escola atingi o nível de habilidade motora até o nível 3 então deixa eu colher tudo não consigo regar porque elas já estão elas já estão molhadinhas então não tem necessidade o que que você tá brava? o que que foi? tá com muito sono então vamos dormir vai lá dormir bebê ela não consegue descer a escada ainda não depende se ela tá no nível 2 não tá no nível 1 ainda de movimento então descer sobre a escada não é possível ainda para a jasmin que está muito nervosa por estar com sono a cama a cama tá ali a cama tá ali né gente é só ela ir é tão prático mas como ela é ela acabou de nascer acabou de crescer a gente mesmo leva ela pra caminha vai Kate rapidinho já são 9 horas aqui do da manhã que lindo tá indo pra escola boa aula meu amor tiro boas notas tá beijo pronto deixa eu colocar aqui pra ele estudar duro quem está te ligando Heitor parabéns pelo seu aniversário recente vamos fazer comida enquanto os meninos ficam nadando vem nadar voltas quero que melhore as habilidades você também Guido vem cá gente eles são idênticos pelo que eu tô olhando aqui na carinha deles olha só muda o cabelo a cara é a mesma esses são gêmeos idênticos depois que ela terminar aqui a salada de frutas depois que eu colho as plantinhas nós vamos direto pro boliche pronto aí terminou e os meninos estão melhorando as habilidades tudo certinho pronto já vou marcar pra ela ir mesmo ela quer ir no banheiro lá tem banheiro então não tem problema eu coloquei em Newcrest não, não foi Newcrest coloquei em esqueci o nome da primeira cidade Willow Creek coloquei aqui opa está aqui eu vou sozinha pronto meus amores já chegamos aqui no boliche vou deixá-la ir no banheiro primeiro porque ela tá super apertada não quero que pague mico creio que aqui é o banheiro feminino corre Kate pra gente usar essa pista de boliche já deixa até acender porque fica linda gente ativar boliche ao luar olha nossa me apaixonei essas cores super combinou espero que enche de gente na verdade vai encher de filhos da Kate o primeiro está aqui é o Pietro não é o Kim um dos gêmeos está aqui daqui a pouco enche mais e vai vir mais dos filhos dela a Penelope também está tem essa moça vou pegar amizade com todo mundo aqui vamos jogar boliche com o pessoal deixa eu colocar aqui apresentação amigável pra Penelope pra gente pegar uma amizade o bom é que eu estou com um traço de incansável creio que vai demorar pra chegar no nível laranja ali ei eu soube que você fez amizade com o Nubi Green ele é muito legal que bom eu não me lembro da cara desse moço mas se ele falou tá falado eu realmente fiz uma amizade deve ter feito no episódio passado bem quente vamos falar com ela pegar amizade quem sabe dá pra gente jogar juntas oi Penelope tudo bem vamos fazer uma imitação fala que você conhece ela do cartaz lá em São Michumbo né que bepê porque ela é rica gente mora num apartamento mó né que triste ela deve ser ricona aqui compartilhar ideias ele é gravidinha fala que você está gravidinha o que mais compartilha ideias gente é muito da hora eles fazem até uma dancinha se eles não acertam eles ficam bravos e dependendo sai fogo da bola de boliche eu tava vendo ontem deixa eu ver vamos dar um abraço elogiar traje conversa profunda discutir interesses assistir não eu quero entrar eu quero jogar a Kate não pode fazer isso enquanto estiver grávida que triste gente eu não sabia agora nós estamos sabendo quando a sua sim estiver grávida ela não pode jogar boliche porque a bola é pesada né então não pode que pena gente eu não sabia que o jogo ia ser tão realista ponto de né mas é bem realista eu acho que o Livy Green é você né não esse daqui é o Arnave poxa eu não sabia então vamos pegar amizade aqui com a Penelope mesmo quando ela ganhar o bebê a gente vem de novo antes dela engravidar né deixa eu ver não eu só quero conversar mesmo pra pegar uma amizade pergunta sobre carreira dela vamos ver se ela fala fazer uma imitação aproveitar que ela está brincalhona que triste gente eu vim aqui crente que ia dar certo que eu ia conseguir jogar mas não deu eu tinha esquecido que a Kate está grávida né ela é gravida o tempo todo que você até esquece Penelope trabalha como personalidade da internet no local se Instagram legal Penelope parabéns deixa eu ver o que mais Scrutini Scrutini com esse ela é uma moça romântica né deu pra ver na série do Blake romântica e tarada ela é extrovertida vamos fazer uma imitação de novo moça eu quero conversar eu quero pegar amizade entendeu vamos falar sobre família falo tanto de filho que você já tem Kate 37 37 se eu não me engano são todos filhos gente escrutini interesses piada toque toque cadê eu quero contar a vantagem sobre a família já passou mais escolhas aqui vamos falar da família fala do que você tem ela é ambiciosa vamos começar a violação perguntar o segundo dia escrutini teoria de cores nossa a barriga a barriga tá aqui está enorme deixa eu ver qual o trimestre já está no terceiro trimestre sim não ela está no segundo trimestre e ela vai entrar no terceiro em sete horas poxa então não sei nem se no próximo episódio ela vai ganhar o bebê nossa caramba ó eu peguei uma amizadinha aqui com ela não sei se já viramos amigas mas pelo menos conhecidas né boas conhecidas abre logo o jogo destrava nossa eu conheço muita gente ó fica até lagando quando eu abro aqui cadê deixa eu descer o andar porque tá peraí o Brian tá o Brian o Jamal e o Sam Baker eu já engravidei desse Sam aqui eu acho que não hein vamos conhecer peraí deixa eu ver se eu tenho amizade com ele vem Kate nossa tá lagando caramba caramba Jesus ah não eu não tenho nada com ele vou deixar a Kate pegando uma amizade e eu vou ficando com esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado desse episódio espero que vocês vejam me acompanhando nessa série e em todas as outras e até o próximo vídeo até amanhã tchau